Olá, Baby Doggers! Olá, assinantes! Tudo bem com vocês? Aqui o Master Coach André Renato, sou coach financeiro. Vim fazer esse vídeo para falar com você sobre uma marca incrível que a Baby Dogger alcançou. Ultrapassamos um milhão de seguidores no Twitter. Hoje é um dia realmente importante. Porém, eu venho aqui também para prestar minha solidariedade ao pessoal de Petrópolis, uma cidade serrana aqui do Rio de Janeiro. Eu tenho muitos assinantes da cidade. Toda hora tem gente entrando aqui falando que é de Petrópolis, dando um alô e tal. E realmente hoje está sendo um dia bem difícil. Eu pensei bastante antes de fazer esse vídeo, mas com essa notícia da Baby Dogger de um milhão de seguidores, eu falei, bom, eu vou lá, vou fazer um vídeo para registrar, porque realmente é pesado, tá? É pesado, são pessoas que nesse momento estão sofrendo. E para você que é meu assinante e que mora em Petrópolis ou que tem pessoas, amigas em Petrópolis, é que não tenha ninguém em Petrópolis, mas que também está sentindo esse momento de minha solidariedade para você, meus sentimentos, se você perdeu alguém. E mesmo que você não tenha perdido ninguém, é um sentimento de tristeza que está acontecendo lá. Vamos, nessa corrente positiva, pedir a Deus que dê muita força para aqueles moradores que perderam tudo, para aquelas pessoas que estão olhando agora o que aconteceu sem saber para onde ir. Vamos lá, vamos respirar, vamos falar de Baby Dogger, ok? Grato por você estar aqui, grato por você estar me assistindo, grato pelas curtidas, pelos compartilhamentos, pelos comentários, grato a você que se inscreveu no canal. Está inscrito no canal? É um like. E você que está chegando agora, se inscreve no canal, você vai receber bastante coisa interessante. Primeiro vamos falar do preço da Baby Dogger hoje, 80321 pela CoinMarketCap com 8,22 de decréscimo de perda, né? De desvalorização. Volume de 24 horas pela CoinMarketCap, 8.862.772 dólares, com um market cap diluído de 1.347.110.932, também uma queda de 8,35. O volume tem um acréscimo em relação ao ontem de 23,02. 1.415.547 endereços. Estamos evoluindo também, já já a gente vai ultrapassar a marca de 1.5 milhão de endereços. Agora vamos lá para a CoinGecko. 803.229, com uma desvalorização de 7.5 em relação às últimas 24 horas, com um volume de 12.480.091 das últimas 24 horas, e um market cap de 1.359.712.913, isso pela CoinGecko, ok? Vamos ver aqui essa matéria da Money Invest, uma matéria bem interessante, tá? Baby Dogger Coin pode subir mil por cento e ser a Mayme Coin de 2022, é a escolhida, né? Então essa reportagem foi publicada no dia 16 de fevereiro, tem 17 horas que saiu. Aí vem aqui, Baby Dogger Coin está chamando a atenção da comunidade, porque somente em janeiro alcançou 100% de crescimento. Os entusiastas estão bombando as mídias sociais para Changpeng Zhao, CEO da corretora de criptomoedas Binance, a maior exchange de criptomoedas do mundo em volume. Liste o token em sua plataforma, que é popular entre os investidores de criptomoedas, por lhes dar acesso a uma ampla variedade de Mayme Coins. Segundo fontes ouvidas pelo Money Invest, a Baby Dogger será listada na Binance, mas quando não sabemos. O que será? Óbvio que sim. A moeda seria incluída na zona de inovação, que é uma variante do sistema de trading da plataforma dedicada aos tokens recém-lançados e que apresenta um risco maior de volatilidade. É o nosso caso, né? A moeda pode subir mil por cento até setembro. Mais ou menos uma análise que eu fiz também, que ela valorizaria até dezembro de 12% a 15%, essa é a minha ideia. Obviamente imaginando que o mercado vai dar uma reagida, né? O CEO da Trading Bits, Michael Kutcher, afirmou que Baby Dogger pode subir mais de mil por cento até setembro, e em seguida corrigir seu valor. Métrica criada pelo Crypto Predictions aponta que a moeda poderá ser negociada a uma média de 804.888. Em fevereiro, seu preço deve subir lentamente para 806.164 em março. Então, essa é a análise do Money Inverge. E agora eu vou mostrar para você o Twitter da Baby Dogger Coin, essa maravilha aqui comemorando um milhão de seguidores no Twitter. Melhor comunidade em criptomoedas. Bacana isso, né, gente? Muito legal, muito bacana mesmo. Eles colocaram que tem duas horas, mas lógico que a gente já tem mais de um milhão de seguidores no Twitter, mas é muito importante essa matéria. Então esse vídeo foi para isso, para trazer essa importante marca. Não podia passar despercebida o vídeo de homenagem àqueles que partiram, homenagem àquelas pessoas que agora sofrem em Petrópolis, na região Senanhana do Rio de Janeiro. Essa tragédia natural que a gente não consegue ficar livre, né? É no Rio de Janeiro, é em Minas Gerais, é na Bahia, é em São Paulo, em vários estados do Brasil que têm a estrutura geográfica de ter montanhas, né? Não são lugares planos e sempre a gente está sofrendo com essas enxurradas, com essa água que desce descontrolada, levando tudo pela frente, ceifando vidas, acabando com negócios. Infelizmente, isso acontece. E aqui a minha solidariedade, os meus pensamentos positivos para o pessoal de Petrópolis e para os assinantes também de Petrópolis e aqueles que têm relação com parentes, amigos, negócio. serenidade nesse momento, paz, que as coisas acabam de uma forma ou de outra indo para os seus lugares. Então, Master Coach André Ná, grato pela presença e até o próximo vídeo. E aí Obrigado.